Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, no vídeo de hoje, pra dar aquela variada, eu vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale E pra começar, quero falar do Fortbyte 20 Ele foi liberado hoje e diz o seguinte É encontrado no centro de um dos três primeiros círculos de tempestade Então esse Fortbyte não fica no local específico, tá? Ele fica no centro da Safe Zone, na sua partida, tá? Na primeira, na segunda, até mesmo na terceira Safe Zone Então eu recomendo você fazer no modo Equipe Tumulto, que eu acho mais fácil No centro da primeira Safe Zone, é só você cair lá, né? Que você encontra o Fortbyte facilmente, assim como eu estou demonstrando nesse vídeo Caso você não pegar no centro da primeira, você pode pegar no centro da segunda ou até mesmo da terceira Safe Zone, ok? E bom, manos, outra novidade que eu separei aqui É sobre o novo estilo que pode estar chegando muito em breve para a skin da Reikon Specialist Eu não lembro o nome dela em português agora, mas enfim É essa skin aí, né? Rara, que custa 1200 V-Bugs É uma skin bem antiga no jogo, que eu tenho ela no curto bastante Muita gente gosta também E olhem só, manos Eu já falei em 2060, né? Que em breve vai ser lançado o evento 14 dias de verão E já foi encontrado dentro dos arquivos Muitos modos por tempo ilimitado que serão lançados durante o evento Pois bem, recentemente os leakers vazaram também As imagens desses modos por tempo ilimitado E uma das imagens revelou um novo estilo para essa skin Olhem só essa imagem Como dá pra ver ali na frente Tem a skin da Reikon Specialist Sem o gorro, né? Sem a toquinha, melhor dizendo Uma parada que eu achei muito bacana Porque todo mundo sabe que nas últimas atualizações Ele sempre tem adicionado no jogo novos estilos para skins já existentes Então é provável que na próxima atualização Chegue um novo estilo para a skin da Reikon Specialist Que eu achei muito bacana Sem a toquinha, tá ligado? Só que tem um detalhe bem interessante que a galera percebeu É que a personagem que aparece na imagem Tá vestindo a mesma roupa da skin que tem no jogo Então beleza Mas o rosto da personagem Não é exatamente o mesmo Olha só a comparação Dá pra ver que tem sim uma diferença ali, né? Parece mais que são duas mulheres diferentes Vestindo a mesma roupa, tá ligado? E por conta disso Tem muita gente comentando também Que pode ser uma nova skin lançada no futuro Mas é o seguinte Eu acho muito difícil que seja uma nova skin Já que, olhem só A roupa é exatamente igual Olhando os detalhes do braço e das pernas Não muda nada, tá ligado? Só muda mesmo o rosto aí da personagem Da imagem e da skin que tem no jogo E outra parada que confirma isso É que nos arquivos Nenhuma skin foi encontrada, né? Que tem a aparência parecida com a Reikon Specialist Ou seja, eu acho sim Que vai ser um novo estilo lançado pra ela Super em breve Mas é claro Nada está confirmado Não temos como saber a verdade A gente só vai descobrir mesmo Assim, né? Quando a próxima atualização For lançada aí no Fortnite De qualquer forma Se você tem skin da Reikon Specialist Deixe aí nos comentários Se você gostou ou não De ver o novo estilo dela Na Seatokinha Sendo adicionada aí no jogo Eu acho que seria bem interessante Já que é uma skin bem útil No jogo, né? Super antiga E pra mim ela merece Ter um estilo bem bacana Sendo colocado aí no game também E já que eu toquei no assunto De skins e tudo mais Eu quero falar agora De uma nova skin de Stranger Things Exatamente Eu falei num vídeo super recente Que os leakers encontraram Dentro dos arquivos do jogo Duas skins dessa série A skin do Demogorgon E a skin do Xerife Hopper É claro que a imagem das skins Não foi vazada Apenas o nome delas Foi encontrada Elas estão mais protegidas Pela Epic Games Vou dizer assim Mas mais recente ainda Um outro leaker Acabou encontrando outra skin Dessa série nos arquivos Uma skin chamada Onze Que no caso É Eleven Que também é uma personagem Dessa série, tá ligado? Que é aquela menininha Que tem os superpoderes Muito da hora, né? Ou seja Se você gosta muito De Stranger Things Fique ligado Porque quando o evento For lançado no jogo Com certeza muitos itens Serão lançados No Fortnite também, né? Pelo que parece, tá? E vale deixar bem claro Que muitas skins de eventos Nunca mais voltam Depois que o evento termina, né? Assim como foi no caso A skin do Marshmallow Se eu não me engano Depois do evento que teve Ela nunca mais voltou Ou se voltou Foi pouquíssimas vezes A skin do John Wick Também não retornou A skin dos Vingadores também Ou seja Se você gosta de Stranger Things Já prepare seus E-Bucks Já que a terceira temporada Da série vai ser lançada Super em breve Ou seja O evento também está prestes A começar aí No Fortnite Battle Royale E outra parada Muito interessante Que eu separei no vídeo de hoje, né? Que foi encontrada Dentro dos arquivos do jogo É sobre o evento 14 dias de verão Esse evento também está prestes A começar no jogo Tanto é que os desafios E recompensas gratuitas Já foram vazadas E eu já falei também Sobre esse desafio aqui Que é muito interessante Que diz o seguinte Eliminar oponentes com itens Que saem do cofre diariamente É muito interessante isso Já que revela pra nós Que é possível Que durante o evento Todo dia Algum item saia do cofre E retorne Nos modos padrões de jogo, né? Só que é o seguinte Recentemente O Leaker Hypex Acabou encontrando Algumas informações Dos arquivos Que revelam Que é possível Que durante os 14 dias Do evento Todo dia aconteça Alguma votação Para nós jogadores Votarem, né? Escolher um item Para sair do cofre E voltar nos modos padrões Assim como foi o evento Da abertura do cofre Na temporada passada, tá ligado? É claro que nada foi confirmado Mas isso é muito interessante Então será que Durante os 14 dias do evento Todo dia Vai ter uma votação Para nós escolher um item E sair do cofre E voltar nos modos padrões? Só que deixar bem claro Que não vão ser Itens acumulativos, tá ligado? Tipo No primeiro dia A gente vai votar Num item para sair do cofre No segundo dia Voltar em outro E assim todos eles Vão se acumulando Não No primeiro dia A gente vota em um item E no segundo dia A gente vota em outro item E do primeiro dia Ele acaba voltando para o cofre, tá ligado? Ou seja Fica apenas uma arma do cofre Nos modos padrões Por dia durante o evento Espero que vocês tenham Entendido isso, ok? Mas quero deixar claro Que essa foi apenas A única informação encontrada Que nos revela Essas possíveis futuras votações Aí durante o evento Ou seja Pode ser que isso não aconteça Na verdade Eu acho muito mais fácil Isso não acontecer, né? Porque pensem comigo É muito difícil A Epic Games Trazer todo dia Durante os 14 dias, né? Uma votação Para a galera escolher o item Para a série do cofre Voltar aí nos modos padrões Já que o evento Da abertura do cofre Na temporada passada Não foi nada fácil De ser feito Com certeza Vai dar um trabalho danado Para a Epic Games Trazer isso no jogo, tá ligado? Mas pode ser que dessa vez Eles façam votações Super mais simples Que não sejam Em eventos ao vivo Um exemplo É que pode ser que todo dia Eles façam uma enquete Lá no Twitter Para a galera escolher É um item Para a série do cofre Voltar no jogo É uma possibilidade Muito bacana também Mas como eu disse antes Nada está confirmado Pode ser que isso não aconteça E bom, mano Outro assunto Que eu separei nesse vídeo É uma notícia Que fala sobre as receitas De Fortnite Num vídeo super recente Eu falei, né? Sobre a queda do Fortnite Em termos de buscas Do Google Nos últimos meses E dessa vez A notícia diz o seguinte Receitas de Fortnite Caem 38% Comparado ao mesmo período No ano passado De acordo com o novo relatório Da Superdata Onde foram detalhados Os jogos mais lucrativos Do mês de maio de 2019 Fortnite registrou Uma queda significativa Na receita Em comparação A anos anteriores O mega sucesso Da Epic Games Arrecadou 203 milhões De dólares Em maio de 2019 Em todas as plataformas O que ainda representa Um enorme retorno Para o popular Battle Royale Ele ainda está Em primeiro lugar Na tabela dos consoles Mas apenas em quinto Na lista do PC Atrás de League of Legends Dungeon Fighter Online Fantasy Westward E Crossfire É bastante comum Que a receita De jogos populares Mude conforme o mês No entanto Em comparação Com o maio de 2018 Os ganhos de Fortnite Para o mesmo mês Em 2019 Caeram impressionantes 38% Realmente É muita, muita coisa E aí está a tabela Dos jogos mais lucrativos No mês de maio Desse ano de 2019 Como dá pra ver A lista do PC É o Fortnite Está em quinto lugar De console Está em primeiro E nos mobiles Não está nem no top 10 Tá ligado? Se eu não me engano Fiz um vídeo Há um bom tempo atrás Mostrando uma tabela idêntica Só que claro De outro mês De receita E o Fortnite Na lista de PC Estava em segundo Ou terceiro lugar Se eu não estou enganado Ou seja Realmente teve uma queda Bem significativa Mas no console ainda Continua no topo Como dá pra ver Aí na tabela Só que tem um detalhe O mês de maio Desse ano Teve o lançamento Da 9ª temporada Então foi um mês Que a galera Comprou bastante Passos de batalha Comprou vários skins Então teve uma receita Muito boa Para Epic Games Então quem sabe Nos próximos meses A receita vai diminuindo Cada vez mais Então com base Nessa análise E nos dados Fornecidos na matéria A gente pode concluir Que os jogadores Estão gastando Cada vez menos grana No Fortnite E eu acredito que sim Porque eu por exemplo Já gastei muita grana Com V-Bucks Mas já faz um bom tempo Que eu não gasto nada Tipo que eu não gasto Dinheiro no Fortnite Tá ligado Porque eu pelo menos Já enjoei de praticamente Todas as skins Que eu tenho no inventário Claro que toda partida Eu vou colocando Uma skin diferente Para não enjoar tanto assim De qualquer forma Eu não vejo mais tanta necessidade De comprar uma nova skin Na loja Para sei lá Enjoar depois disso E eu acho que muita gente Percebeu isso também Tá ligado Por isso que ultimamente A Epic Games Está lançando muitos Envelopamentos na loja Não sei se vocês perceberam Eles estão lançando Muito envelopamento Porque skins Já tem tantas no jogo Que a galera já meio que Não está comprando tanto Tá ligado Como comprava antigamente Claro que as skins ainda É a parada que a galera Mais compra Mas envelopamentos É um negócio que tomou Bastante também A conta da loja Ultimamente Então eu acho que Para salvar um pouco A Epic Games Eles poderiam Para vender mais itens Da loja Vender outra coisa Que não seja personagem Não seja envelopamento Não seja as a delta Picareta Sei lá Inventar um outro item Que seja bacana Que a galera compre bastante Para fazer um sucesso Novamente rentável Para a Epic Games É claro que Para jogadores novatos Isso é bem diferente Já que quando você Instala o jogo Há pouco tempo Você tem muito mais vontade Em comprar novos itens Skins Tudo mais Tem aquela empolgação Toda né Mas conforme os gráficos Mostram pra gente Os dados aqui A tendência é que a receita Do Fortnite Diminuiu cada vez menos Conforme o tempo Vai passando Então comente aí A sua experiência Com a loja Ultimamente Se você continuou Comprando muitos itens Ou se você parou De comprar Deixe aí nos comentários Mas então é isso galera Espero que vocês tenham Gostado aqui do vídeo Deixe aí embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui No vídeo de hoje O que você achou Das paradas das votações Votações diárias Que podem chegar no jogo Durante o evento 14 dias de verão E se você possui Skin The Rican Specialist Se você acha que seria bacana Ela ter um estilo Adicionar num jogo Sem a toquinha E se você gostou do vídeo É claro Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles querem saber De todas essas novidades E também o amigo seu Necador e Stranger Things Para ele ficar sabendo Que uma outra skin secreta Foi encontrada nos arquivos Dessa vez As skin da personagem Eleven Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui 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 E eu fui